Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor Desça o Teu olhar em mim Cubra o meu ser com o Teu amor Vem, Senhor, Jesus, vem, vem Cura-me, Senhor, liberta-me Acalma o Teu coração Acalma a Tua mente Acalma o Teu espírito Respira Inspira Liga-te a Deus e aos benfeitores espirituais Rogando a intercessão generosa do nosso sublime amigo Jesus Da equipe amorosa de Dr. Bezerra de Menezes Da presença querida de Irmã Sheila E dos abnegados servos de Maria Que Teus pensamentos sejam iluminados E Teus sentimentos acalentados pela força do amor Daquele que nos criou Que o ambiente em que Te encontras agora Possa também receber uma limpeza energética Favorecendo o Teu bem-estar Recebe então Jesus no Teu coração Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor Liberta minha alma Inspira-me, acalma Vem, Senhor, Jesus Vem, vem Inspira-me, Senhor Escuta-me Inspira-me Oh Mergulha na serenidade deste momento Permite-te relaxar Cerrar os olhos e abrir o coração Recebe as energias benfeitoras Que se entrelaçam para tocar todo o Teu ser Sente as mãos generosas Que se estendem sobre Ti Carregadas de energias curadoras e reconfortantes Vindas da espiritualidade amiga e divina Que Te envolve com amor e cuidado Que as vibrações sutis do passe Percorram todo o Teu corpo Aliviando as tensões Dissipando as preocupações E restaurando Tua harmonia interior Deixa a canção suave envolver o Teu espírito Enquanto sentes a presença do amor divino A Teu corpo, a mente e o espírito Vem, Senhor Jesus Ampara e conduz Os meus pensamentos Em todos, em todos, em todos os momentos Levanta-me, Senhor Sustenta-me Ampara-me, Senhor Recebe as bênçãos que te são direcionadas Através dos portais de luz e de amor Abre-te sem culpas Sem medos Para a cura, a paz E a renovação que te cabem Deixa a energia divina percorrer cada célula do Teu ser Nutrindo-te por inteiro Confia no poder das forças invisíveis Que Te rodeiam e Te oferecem as mais sublimes vibrações Vindas do amor de Deus Abraça-me, Senhor Escuta-me, Senhor Liberta minha alma Inspira-me e acalma Vem, Senhor Jesus Vem, vem Inspira-me, Senhor Escuta-me Inspira-me Agora Respira profundamente Absorve a paz Que Te é oferecida Crê no amor de Deus Que Te sustenta a caminhada Que as energias suaves e bem-fazejas Deste momento Tão bonito, tão sublime Possam trazer-te consolo Conforto Cura Renovação Equilíbrio Acompanhando-te Em toda a Tua jornada Agradeçamos a Deus Agradeçamos aos benfeitores espirituais Estes momentos de paz E de vibrações fraternais Permaneçamos fortalecidos e corajosos Envolvidos pela paz do doce e meigo Jesus Vem, Senhor Jesus Ampara e conduz Os meus pensamentos Em todos os momentos Levanta-me, Senhor Sustenta-me Ampara-me, Senhor Ampara-me, Senhor Cuida de mim Ampara-me, Senhor Ampara-me, Senhor Ampara-me, Senhor Ampara-me, Senhor Que assim seja Amenta-me, Senhor Amenta-me, Senhor Amenta-me, Senhor